Música Música Achei que o amor só era uma reina, escutou o paraíso, agora eu sei E com você tudo melhora, somos invencíveis, vamos perder Você! Você, nós queremos acelerar, estou cansada de procurar, tudo que eu quero é você Oh yeah, é uma nova situação, todo dia eu celebro a sua욱apanção, você Ah, oh, 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 oh and I, oh, oh, oh You and I, oh, oh, oh Sei que temos uma placa, oh, oh We've got style Oh, what's it, oh 24, you and I, oh Com sensacional Zorgia, oh Side by side Eu tô muito cantando Eu tô muito cantando Você e eu, sei que temos uma fama De um jeito que eu sei Com a vontade legal Só que eu e eu Com a vontade legal Com a vontade legal Com a vontade legal Você e eu Com a vontade legal Com a vontade legal Você e eu, sei que temos uma fama Com a vontade legal Com a vontade legal